Fala pessoal, tudo bom? Por aqui é o Lucas. E nesse vídeo rápido, eu quero compartilhar com vocês como é que tá sendo uma experiência aqui com esse tônico capilar, conhecido como entronoxidil, certo? Ele funciona tanto pra homem quanto pra mulher, só que eu vou ser bem sincero, eu vejo muito mais homens comprando ele, até pela questão assim da calvície ser uma questão genética e afeta muito mais os homens do que as mulheres. Porém, ele também é recomendado aqui pra barba, pra você que é homem que tem falhas na barba, assim como eu também tinha, e pra sobrancelhas. E normalmente sobrancelhas, quem tem esse tipo de problema são as mulheres, dificilmente você vê homens se preocupando com sobrancelha. E a questão assim, da entrada, então ele ajuda muito na questão da entrada, ele ajuda a diminuir a queda, ajuda a renovar o cabelo que tá danificado e também ajuda, conforme você vai utilizando aí durante um mês, dois meses, três meses, ajuda a preencher as falhas, tá legal? Então no meu caso específico, eu comprei o tenoxidil porque eu tava com muitas falhas aqui na região da coroa, muitas falhas aqui na região da entrada. Cara, sem exagero nenhum, a minha entrada, eu colocava um dedo e já ficava aqui assim, muito feio. E eu percebi que tá nascendo novos pelos, tá vendo? Aqui assim na pontinha, aqui também, nesse canto, né? Então assim, na minha opinião, vale muito a pena utilizar o tenoxidil, desde que você siga algumas recomendações aqui importantes que eu vou deixar no vídeo. Primeira coisa, informação assim mais importante, esquece esse negócio de mercado livre, toda oferta, o ADX, eu sei que, cara, você pode encontrar o tenoxidil aí pela metade do preço, né? Desconto aí de 80%, mas a verdade é que tem muitas pessoas caindo no golpe e aí o que acontece? Essa galera não tem resultado, se frustra, achando que o tenoxidil não funciona e isso quando também não tem efeitos colaterais, como eu já vi algumas fotos aí de um pessoal relatando que tava sofrendo com alergia na região aqui do Cavanhaque e principalmente sofrendo uma queda ainda mais agressiva utilizando o tenoxidil porque comprou no site pirata, porque não teve o cuidado de se atentar em fazer o pedido no site oficial do fabricante. Então se for ajudar, logo de cara, eu vou deixar aqui abaixo na descrição e também fixado no primeiro comentário o mesmo link que eu fiz o meu pedido e chegou aqui em casa em 8 dias, eu moro aqui em São Paulo, na região do Carrão, beleza? A maneira correta de utilizar o tenoxidil sem achismo, sem ficar reinventando a roda. É bem simples, pega um pano, aquece esse pano aí por uns 2, 3 minutos, depois que aquecer esse pano, veja bem, aquecer, não precisa ferver o pano, tá? Precisa colocar na sua pele aí fervendo pra se queimar, se machucar. Aqueceu o pano, você vai colocar sobre a região aqui do seu Cavanhaque, tá? Mais ou menos essa parte aqui assim, ó. Vai colocar também nas entradas, vai colocar na região da coroa, enfim, é onde você sentir que tem que passar o tenoxidil. E aí você deixa agir mais ou menos aí por um minuto, o suficiente pra abrir os poros, depois você vem, balança o tenoxidil, certo? Pinga aí 2 a 3 gotas em cada dedo e vai fazer os movimentos circulares pra ele penetrar na sua pele. Ele é bem diferente de óleos vegetais, do próprio tenoxidil, né, que é o mais famoso aí do mercado, porque ele não precisa levar meia hora, uma hora, duas horas pra penetrar na pele, não. Ele penetra na pele muito mais rápido, né, a pele fica seca e você pode passar tipo 10 horas da noite, 10h15, 10h20 e você ir dormir sem nenhum tipo de problema, beleza? Então, pessoal, é isso. Não vou aqui ficar me esticando, estendendo aqui, não tem necessidade. Acho que o produto realmente funciona. Comprei pra teste, tô gostando muito. E quando a gente encontrar algo que realmente assim é bacana, vale a pena passar pra frente pra ajudar o próximo. Então, espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários, que assim que possível eu respondo cada um de vocês. Um abraço e até a próxima. Tamo junto!